Está começando mais um Papo de Primeiro, o podcast da Prefeitura de São Vicente. Hoje o assunto é sério, hoje o assunto é muito sério, Pete. Sem piadinha hoje. Sem piadinha, sem trocadilhos. Cara de mal. Cara de mal, cara de gente boa, essa é a verdade. É isso aí, vamos falar de um assunto muito importante, importante para a cidade de São Vicente, para o Brasil como um todo, né? É um tema nacional. Segurança Pública e hoje a gente está recebendo o Secretário de Defesa e Organização Social de São Vicente, Silvio Damasceno. Seja bem-vindo, Damasceno. Obrigado, prazer, convite. Feliz de estar com vocês aqui. Vamos falar de Segurança Pública. Estamos também recebendo aqui o Comandante da Guarda Civil Municipal de São Vicente, Rubens Góes. Tudo bem, Góes? Seja bem-vindo. Obrigado pelo convite. É um prazer imenso estar aqui para falar de um assunto tão importante para a cidade e nosso país. É mais um ano em que São Vicente tem recebido o maior investimento de sua história nessa área que é importante, que acaba refletindo, né, Kennedy, em várias outras, né? No turismo, no comércio, como é que é gerir uma pasta tão delicada para São Vicente, mas ao mesmo tempo um ano feliz por todos os investimentos que têm sido feitos, né, Damasceno? Sim, é desafiador, tá? Quando você fala de segurança e a âmbito de município, né, é bem promissor isso. E a gente tem bastante demandas pela frente e graças à nossa prefeitura, nosso prefeito, esse investimento que foi feito ao longo desse tempo, São Vicente deu um passo muito grande na questão de segurança pública. desde a qualificação da nossa GCM, aquisição de equipamentos, então a gente teve uma história virada nessa página, dizendo assim, que foi bem positivo. Então a gente hoje está colhendo alguns frutos por conta disso. Acho que a gente acabou virando, aproveitando a sua fala de virar a página, acho que a gente conseguiu virar uma chave aí com a inauguração do CCO, né? Onde a gente consegue, quem é que está lá? O trabalho integrado da GCM, né? É a GCM, a possibilidade, a polícia militar, o trânsito e a defesa civil trabalham de maneira integrada nessa central, nesse centro de controle operacional, é isso? Exatamente. Antes de mais nada, eu queria lembrar aqui que no dia 10 de outubro, a gente teve aí o dia da Guarda Civil Municipal, né? Então eu queria parabenizar a todos os nossos agentes e todas as guardas de todo o Brasil, né? A nação azul marinha aí de sangue azul, parabéns a todos. A gente tem lá no CCO os agentes de trânsito, né? A Polícia Militar, a Guarda Civil Municipal e a defesa civil que auxilia aí no monitoramento aí das câmeras aí, né? Dos totes de segurança para que a gente tenha um sucesso nessa empreitada. A gente está vendo imagens aí de algumas instalações, equipamentos modernos, o alcance, né? Olha só que magnífico a gente vê. Com esse nível de qualidade não tinha. Não tinha. Nunca teve. Não, aqui na cidade nós não tínhamos nada parecido com isso. Vocês podem verificar. Hoje temos na nosso paredão ali, são 15 televisões, né? Com o nosso monitoramento, são 30 totens espalhados pela cidade toda e com alcance de câmera de médio e longo alcance, com uma visualização muito boa, uma nitidez perfeita e tempo, né? Tempo recorde ali, você consegue visualizar o que está acontecendo e dar uma resposta, né? O nosso munícipe enquanto está acionando o nosso botão de pânico que tem dentro desse, junto desses totens. E o diferencial é que assim, o pessoal de repente está assistindo o Papo de Venda e está falando, ah, mas são só 30 câmeras? Não. São câmeras que giram 360 graus, então a amplitude é maior, você consegue pegar vários ângulos, né? A capacidade dela, como você falou, é uma cena de longo alcance. Eu lembro que na inauguração do CCO, né, Kennedy, foi possível atravessar o mar, né? Foi até um momento simbólico ali, né? Sim, a gente lembra que foi um dos totens que é na ponte Penso, que pegou a imagem lá na rua Japão. Impressionante. E só cumprimentando, são 30 totens, cada totens desse tem seis câmeras. Então, você tem uma câmera Speed Dome, que fica no topo, que ela gira 360 graus. Você tem quatro câmeras nas laterais e você tem mais uma câmera frontal, que o munícipe ali, a pessoa que vai interagir com você, também está sendo captada. Então, se você somar aí seis câmeras vezes 30, você tem um número bem maior. Aí, essa imagem mostra certinho, olha quantos... É uma câmera que estava sendo instalada, né? Então, a cada lado desse tem uma câmera e tem uma que fica girando o tempo inteiro. São 180 câmeras, então, no total. Eu acho que para a gente entender esse momento marcante para a história de São Vicente, é só a gente lembrar que a gente tem vizinhos nossos aqui, municípios, que já contavam com esse sistema de monitoramento há questão aí de 10, 20 anos, né? Então, São Vicente tinha uma sombra ali. Se você pegar o mapa da Baixada Santista, tinha São Vicente que não contava com essa tecnologia, que auxiliai muito na segurança pública, né, Damasceno? E hoje conta. Você tem Praia Grande, que hoje praticamente é referência no país em termos de câmera, né? Foi um investimento de muito tempo, muito longo, um investimento maciço nisso. E você vê a diferença que isso faz dentro da segurança pública no município. Você tem Santos também, que tem um centro de controle com também um número de câmera muito grande. E agora tem São Vicente, né? Que ficava nessa sombra que, entre uma cidade e outra, você passava por São Vicente, você não tinha monitoramento nenhum. Então, você começa a ver São Vicente apontando também dentro das cidades que tem essa tecnologia e a tendência é evoluir cada vez mais. É o começo, né? Isso. Quando a gente não... Desculpa, mas só... Quando a gente não tem o monitoramento, tem uma sombra, acaba se tornando um lugar atraente para si... Atrativo para cometer os delitos, né? É isso mesmo? É, a gente pode considerar que na Baixada, né? Pela falta de monitoramento, pode até considerar que seja uma zona quente para a questão do crime, né? Porque você acaba não monitorando, não dando o devido suporte e acaba favorecendo o infrator, né? Mas lembrando também que o monitoramento não acaba com o crime, né? As pessoas às vezes cobram demais... Importante. Mas tem que entender que ali é mais uma medida de segurança para reduzir os índices, né? É uma ferramenta mais, né? É uma ferramenta. A gente tem esse sistema de tótens que é inovador, é pioneiro aqui na Baixada, né? Que o prefeito trouxe muito em razão também das visitas que ele fez em outros municípios. A gente tem o que? Balneário Camboriú conta com tótens assim, né? Cotia. Teresina no Piauí também tem. Também? Tem uma cidade agora aqui no litoral... Isso, é Bertioga. Bertioga também está contando com essa tecnologia. Muito legal. E tem um diferencial também, esses tótens, né? Que são aquelas câmeras que fazem a leitura de placas. Isso. Como é que isso... Falando aqui para o pessoal que está assistindo o Papo de Primeiro, como é que isso vai auxiliar, por exemplo, algumas questões delicadas que a gente tem aqui em São Vicente, né? De descarte, de resíduo, enfim. Dentro desse nosso segmento de segurança, nós temos os tótens de segurança, propriamente os tótens de trânsito. Mas todos esses tótens têm esses leitores de placa. E um dos nossos maiores problemas que hoje nós temos aqui no município é o que você disse que é o descarte regular de resíduos de construção civil. O que acontece? Esse material, ele, por legislação ambiental, ele tem que ter uma destinação certa. Então, ele sai da origem dele, já com o destino pré-determinado, sabendo que está autorizado. Então, como você não tem um monitoramento que vai fiscalizar, e muitas vezes isso é dia, noite, madrugada que acontece, esse pessoal se vale disso. Então, a partir do momento que nós começamos a trabalhar em conjunto a GCM, junto das sedos, fazendo essa fiscalização, antes era um pouco mais difícil de você, porque você montava uma blitz em determinados pontos, e os pessoal se comunicam entre eles. Muitas vezes você ficava 40, 50 minutos no local e você não conseguia ver nada. Só que hoje, por intermédio dessas câmeras, você tem tempo real, você vê o caminhão passando, você já sinaliza o pessoal que está em campo para poder fazer essa abordagem. Quer dizer, entrou na cidade e já está sendo monitorado. Já está sendo monitorado. E a gente tem tido bastante eficiência quanto a isso. E algumas, tem sido feitas algumas operações, né, para coibir esse tipo de descarte, né? Essas operações, como a gente está vendo, ela é feita no meio da semana, né, em dias aleatórios, horários aleatórios. E, como eu falei, em tempo real, que alguém passa, já virifica, já aciona, o pessoal vai a campo para poder buscar. Só para você ter uma ideia, a gente fez um fechamento agora no mês de setembro para outubro. Então, em 30 dias de operação, a gente abordou mais de 80 caminhões, sendo que dessas abordagens, a gente teve um número muito grande de autuação. por parte da Secretaria do Meio Ambiente. Veículos não autorizados a trafegar no município, porque hoje você tem que ter essa autorização. Veículos com problema de documentação. O pessoal da PM também está junto. Então, eles verificam essa questão de documentação. CNH do motorista. E muita notificação por parte também do Pelotão Ambiental, quanto a isso. Então, teve até veículo que foi recolhido para o pátio. Então, quanto a isso, o São Vicente vira essa página novamente nesse novo marco. Que legal de ver. Dá uma cena que não tem tempo ruim. É com chuva, na chuva, no sol. É a noite. A hora que for. Importante é realmente a gente mudar esse estigma que fica. O prefeito fala muito isso. Tem que acabar com esse negócio de que São Vicente é o quintal aqui da Baixada. A gente vê em tudo para cá. Então, assim, eu lembro dessa operação, porque a gente lá na SECON divulgou. Tem participação do pessoal do meio ambiente também, né? Sim, é um conjunto ali. Você pode ver que está o trânsito fazendo todo o abalizamento. A Polícia Militar está em conjunto, o Pelotão da GCM e mais o pessoal do meio ambiente. Você está vendo esses caminhões aí? Nem sempre são assim os caminhões, né? A boa parte deles não tem condição estrutural nenhuma. É mesmo? É aquele festival de infração, né? É um grande número de infrações aí. A poluição ambiental por conta da emissão de resíduos aí. Na atmosfera. Enfim, são as mais diversas infrações aí cometidas por esses veículos aí. Quer dizer, fica aquele passivo a São Vicente tendo que cuidar de um problema que vem de outra cidade, né? Eu não lembro agora, eu confesso que eu não lembro agora a porcentagem, mas uma vez falaram é uma porcentagem muito alta de descarte que a gente recebe de outras cidades, né? Sim, sim. É bastante alto, né? Uma maioria, chega até 80% do descarte que nós temos aqui não é gerido por São Vicente, vem de cidades vizinhas. Já bastam os problemas aqui, né? Tem que ficar cuidando dos problemas dos outros, né? Essa é uma frase do prefeito. É o quintal da Baixada. Exatamente. As pessoas pensam... A grande missão é mudar esse pensamento. E uma outra questão que acontece muito aqui é... O prefeito até usa essa palavra que pode soar um pouco forte, mas eu acho que ele transmite a dura realidade, que é o descarte de pessoas, né? Quer dizer, moradores, população de rua, que é trazida de outros municípios. Na clandestinidade, às vezes na madrugada, e são despejadas aqui. O termo é forte, mas é isso mesmo, né? Porque a situação que elas ficam aqui num município que elas não conhecem, qualquer estrutura, e aí a assistência social acaba tendo, obviamente, que dá esse suporte, mas é mais uma questão, né, Damasceno? Isso. Infelizmente, se você olhar na região hoje da Baixada Santista, Praia Grande, Santos, Cubatão, São Vicente, todas essas cidades têm esse problema. Só que São Vicente, até então, ela não tinha essa questão de monitoramento, o que entra ou o que sai da cidade. Então, graças a isso, hoje você tem um controle de saber, né? Essas vans clandestinas que vêm, normalmente vêm durante a madrugada, vêm, despejam, né? Essa palavra que você falou é uma palavra forte, mas é a realidade, despejam e você vê uma vã inteira, parece uma lotação dessa aí, dez pessoas de uma vez. E muitas vezes, quando é flagrado isso, automaticamente é retornado, o pessoal retorna e tem, né, a Prefeitura, através da assistência social, que é a SEDES, né, a Secretaria que desenvolve, mais o pessoal da GCM, tem feito esse trabalho aí de estar abricando essas situações também. Queria voltar um pouquinho no Totem, que o Totem é uma novidade na cidade, né? A gente preparou um vídeo para pedir para a produção colocar, explicando para a população como é que funciona, como é que funcionam os Totens, como que as pessoas podem acionar. Vamos pedir para colocar na tela aí para o pessoal assistir o vídeo. O Centro de Controle Operacional de São Vicente já está funcionando. São 30 Totens de segurança instalados em pontos estratégicos. Mas você já sabe como eles funcionam? Eles são equipamentos com câmeras modernas de 360 graus e alcance de cerca de 2 quilômetros de distância. Nossas forças de segurança estão monitorando essas imagens durante 24 horas por dia. Além disso, as entradas e saídas da cidade estão monitoradas, com equipamentos que reconhecem e monitoram os veículos que entram e saem da cidade. Se acontecer uma ocorrência em que você precise da nossa ajuda, pressione duas vezes o botão do pânico no Totem de segurança. Um agente do plantão do CCO vai falar com você imediatamente, passar as primeiras orientações e acionar as equipes necessárias para te ajudar. Tudo isso para tornar o atendimento mais rápido e seguro. Mas lembre-se, não tente vandalizar ou passar trotes. Isso é crime e a sua imagem e voz serão registrados. Prefeitura de São Vicente, trabalhando com uma cidade mais segura. Uma coisa muito legal é que ele é um equipamento muito intuitivo. As pessoas conseguem utilizar isso de maneira simples. E uma coisa que eu achei muito legal, uma ideia que veio, que partiu da CETS, foi de colocar as mensagens educativas nele. Então, através desses equipamentos, existe uma conexão da Prefeitura com o cidadão. Sim, ele é um Totem interativo. Você vai acionar esse botão de pânico duas vezes, dependendo da gravidade ou a pessoa está passando ali, ela vai acionar. E lá do outro lado vai ter sempre alguém, um operador, ou um policial militar, um GCM ou alguém do trânsito, para poder estar orientando. O importante é salientar que se você pegar em termos de segurança, e você ter que disponibilizar, por exemplo, uma viatura ou um homem para ficar naquele ponto ali 24 horas, você vai ter um gasto maior, você vai ter uma disponibilidade que você não tem, que é a ferramenta tanto humana quanto material, mas você tem um Totem, um Totem ali estático, porém quem está por trás dele, por trás daquelas câmeras, monitorando, são vários profissionais de vários segmentos, verificando várias situações ao mesmo tempo. Então você consegue ter um controle maior daquela região, daquela área. Quer dizer, é mais eficiente, estrategicamente falando é muito melhor esse sistema, né? Porque você consegue cobrir uma área muito maior, deslocar estrategicamente ali uma viatura se for necessário, né? Sim. E o preparo, Goias, a capacitação do profissional que está ali, do outro lado, na outra ponta, vocês pensaram nisso também, a gente acompanhou como é que foi o preparo, tem a parte psicológica, enfim, tem que ser um profissional também treinado ali para atender bem o munícipe, enfim, o turista, quem acionar ali o botão, né? Exatamente. A gente tem que traçar o perfil daquela pessoa que vai ter um atendimento, um bom atendimento para quem está precisando da ajuda naquele momento, né? Então, não que não seja qualquer agente que esteja habilitado, mas a gente tem que traçar os perfis, porque a gente precisa de pessoal na rua para atender ocorrências, e aqueles também que vão atender de forma correta as ocorrências de Totem, né? Telefônicas, enfim, aquelas que a pessoa precisa tranquilizar quem está do outro lado, né? Até que chegue um agente que vá auxiliar, que vá colaborar. Então, eles passaram pelo treinamento pela Helper, para conhecer o sistema, né? E também são pessoas que já trabalhavam nesse tipo de serviço, né? No atendimento telefônico da linha 153. Legal você ter tocado nesse assunto, porque o Totem tem essa função da segurança, mas tem a função social. A gente teve aí, durante o primeiro turno das eleições, né? Mensagens educativas, né? Para as pessoas levarem o título eleitoral, enfim. Como se portar no dia das eleições. Tem mensagens de cuidado, né? Para o pedestre atravessar na faixa. Então, é muito legal, né? Ver esse lado também social e educativo que os Totens têm, né? Vai chegar, daqui a pouco, esse período de chuvas que a gente vai ter mais para frente, de raios, né? Na praia. E a gente também vai utilizar bastante essas informações para quando tiver que pedir essa evacuação do pessoal que está na praia ali, esses Totens, também pode estar alertando, né? Tanto como você disse, em questão de sinalização de trânsito, atravessar na faixa. A gente fez um trabalho agora voltado às eleições, no primeiro turno, conscientizando a importância da pessoa votar, conscientizando da documentação que ela precisa levar. Então, isso é muito bom. E, assim, as ações dos Totens já estão começando a repercutir, né? Acho que tem alguns casos. Eu lembro que na semana passada teve um casal que estava furtando fios, né? Acho que foi ali na linha amarela, ali na altura do Bitaru, foi isso? Foi ali na Fregaspar, próximo ali da entrada da Vila Margarida. Olha o flagrante, é isso. Você vê um casal ali, um posto de iluminação. Então, rapidamente, o que acontece? Esses Totens, eles têm uma parte automática deles que eles ficam fazendo um patrulhamento. Então, automaticamente, o pessoal notificou, verificou essa situação, constatou o flagrante, acionou a GCM, que de pronto emprego, o mais rápido possível, chegou no local e fez a prisão dos dois. Foi encaminhado ao segundo DP ali de São Vicente. Isso é uma questão de... traz muita agilidade, né? A comunicação entre está acontecendo, aí verificou, acionou a viatura em questão de minutos. Isso. Isso é bem rápido, né? Essa interação que a gente tem, tanto da GCM, quanto da Polícia Militar, que está junto com a gente lá. Então, você tem dois operadores ao mesmo tempo. Então, quem estiver mais próximo ali, consegue fazer essa abordagem de serviço mais rápido. Para você... não, só ia falar que a ação foi muito rápida. Quer dizer, nesse momento em que está rolando aí a tentativa, né? O furto, aliás, que é um... infelizmente, é uma realidade triste, né? O que tem de furto de infiação, mas tem outro lado também da história, né? Vira e mexe aí a CEDO, junto com outras autoridades policiais. A GCM tem feito, inclusive, ações em ferros velhos. Isso é constante aqui da administração. A gente sabe que só tem esse tipo de crime, né, Góias Damasceno? Porque, infelizmente, tem valor de mercado, né? Tem o mercado aí que acaba comprando o fio de cobra, enfim. E esses indivíduos continuam praticando esse tipo de ação. Mas enquanto está rolando aí, a câmera está olhando, o agente já está lá no CCO, em contato com as viaturas mais próximas. Monitorando o tempo todo. E já, já, a gente vai ver o momento da abordagem aí. Impressionante a qualidade da câmera, né? Vai acompanhando e... Nesse momento, eles já pressentiram já a presença, né? Pelo Giroflex, foi a hora que eles saíram. Então, eles foram abordados do outro lado da pista ali. É porque, ó, está de noite, está chovendo e a câmera está lá, ó. Está com a qualidade boa. A gente já vê aí o Giroflex, ó. Isso. Aí, ele tentando, de repente, despistar, né? Foi para um lado, voltou, saindo e a câmera segue acompanhando. Essa questão que você levantou... Sensacional. Infelizmente, hoje, não só aqui em São Vicente, mas em toda a região, você tem aí alguns ferros velhos que eles não fazem essa acepção de onde vem esse material. Eles compram o material e não está nem aí. Então, é um convite, né? Exato. O cobre, hoje, ele tem um valor alto aí dentro do mercado. Então, convida esse pessoal para poder fazer esses furtos mesmo, para poder estar vendendo. E muitas vezes, a gente sabe que o produto de venda disso é para a utilização de drogas, infelizmente, né? Eu falei minutos e talvez não tenha dado dois minutos. Exatamente. Foi bem rápido. Foi, literalmente, minuto. E aí, a casa já caiu. É uma abordagem, né? Interessante salientar que a abordagem que foi feita é uma abordagem bem padrão mesmo. Você pode verificar que não houve nenhuma alteração por parte da guarda. Nada de turbulência. E lembrar que quando eles foram encontrados alicates, uma faca, chave de fenda. Então, é um kit de ferramenta para poder fazer esses furtos, né? É bom você tocar nesse assunto, porque, de repente, a gente está vendo aí um crime de menor poder ofensivo, mas você falou que o rapaz estava com uma faca. Quem garante que ele não ia sair daí e ia assaltar alguém, né? Então, assim, uma ação muito bem executada pela guarda, com o auxílio do CCO. E eu acho que isso resume bem o momento que a gente tem vivido. Claro, é o que a gente fala. Não é da noite para o dia que se resolve, né? O furto vai continuar acompanhando, continuar acontecendo. em São Vicente, nas outras cidades, mas são ferramentas a mais, né? Para trazer uma sensação a mais de segurança, né, Aguas? É, o importante também é a gente lembrar que com toda a tecnologia, com todos os equipamentos utilizados, a presença do agente que se empenha diuturnamente aí é muito importante, né? A guarda municipal está sempre bem empenhada em resolver os problemas da segurança em São Vicente, né? Ajudar a resolver, né? Porque não é especificamente a função princípua da guarda, mas a guarda municipal, ela está em defesa da população também, que é uma das atribuições, né? E faz isso com maestria, sempre dando o seu melhor. Os agentes na rua estão sempre bem empenhados em resolver os problemas, né? Ajudar a resolver os problemas. É muito importante você colocar isso, porque a responsabilidade na legislação, a responsabilidade pela segurança pública é do governo do Estado, né? Da polícia militar, é isso? Se eu estiver errado, pode me corrigir, mas a principal atribuição para a segurança, o principal responsável seria a polícia militar, mas a guarda municipal, com todo esse trabalho, auxilia a polícia, é isso? Então, na verdade, a guarda municipal, ela tem as atribuições dela constitucionalmente, né? Definidas por lei, a lei federal que é o que gerou das guardas, que determina as atribuições da guarda, né? E em uma delas, muito se engana quem acha que a guarda está ali, se for para cuidar dos bens, instalações e serviços, né? A segurança da população é primordial, porque, vamos lá, se eu tenho um bem de uso comum do povo, que é um logradero público, e a pessoa está ali naquele logradouro, é função da GCM também proteger a população que faz uso desse local, né? Então, é uma das atribuições também. Existem as competências do Estado, da União e do município, né? Então, a gente está ali cumprindo as nossas atribuições municipais que conferem ao município, né? A segurança pública. Então, o agente da guarda, ele age, sim, em defesa da população, de acordo com a legislação vigente. E o trabalho com o CCO, ele auxilia muito a inteligência também, né? Teve o caso também da quadrilha de... que faziam assaltos à farmácia, que teve... foram... A Polícia Civil usou material das câmeras para conseguir trabalhar essa investigação. Foi um trabalho em conjunto, né? A Polícia Civil já vinha investigando a respeito disso e passou algumas características dos indivíduos para a gente. Então, o pessoal que está em campo, dentro do CCO, sabendo dessas características, mapeando câmera, começaram a visualizar esse grupo de indivíduos. Então, foi mais fácil de estar avisando aí a Polícia Civil e, com essa interação conjunta, fazer a prisão dos mesmos. Então, é um trabalho até... Eu percebo que não é um trabalho só de reação, mas de prevenção também. Prevenção, sim. Inteligência colocada na prática mesmo. A inteligência na segurança colocada na prática. Sabe um fator importante que eu lembrei agora do totem, de monitoramento? A gente falou da temporada de verão, né? A gente tem muita ocorrência de crianças perdidas na praia. E o totem vai auxiliar também nessa questão. Porque a pessoa vai acionar ali o totem ou a gente vai estar do outro lado, né? Vai pegar as características e, rapidamente, a gente vai ter um atendimento aí a essa criança que se perdeu, né? E a gente teve uma participação tua, né? Da tua equipe. Acho que foi no verão, o último verão, né? Que localização de uma mãe que tinha se separado do filho ali, se perdido na praia. Eu lembro desse caso porque marca a gente, né? Enfim. E teve um final feliz, né? Vocês localizaram a mãe, né? Foi até um caso que repercutiu nacionalmente. Foi parar numa emissora em nível nacional. Então, foi bem legal. Mostrou também esse outro lado mais humano da guarda também, né? E bem dito por você que os totems também vão ser um olho a mais, né? Sim. Ou vários olhos a mais pra poder auxiliar a guarda nessa tarefa, né? Você falou da questão mais humana, né? A guarda, a guarda municipal é uma polícia comunitária, por origem, né? Então, existem várias atribuições, como eu falei, e essa é uma delas, né? Essa é a guarda comunitária. Estar junto da população, conhecer a população, dar um suporte para a população que está ali no lograduro público. A gente tem muita ocorrência, que não é divulgada, mas de auxílio ao munícipe, por exemplo. São várias e várias ocorrências diariamente. É uma pessoa que passa mal, a gente dá um suporte. É uma pessoa que, de repente, uma pessoa que não consegue trocar o pneu de um carro, o guarda está ali, dá esse suporte, né? Um parto aqui não foi feito. Oi? Um parto aqui não foi feito. Um parto. Exatamente. Parto. Então, são várias ações. Não são só ações de coibir o crime, mas sim também de auxiliar o munícipe. São os agentes de segurança mais próximos da... Exatamente. Teve um caso que nós ali na Secretaria de Comunicação também divulgamos há pouco tempo, de uma família que teve o pneu do carro furou ali na... A gente na frete, saindo ali da ponte dos barreiros, né? Eu estava lá nessa ocorrência também. Eu também estava. E aí o marido foi numa borracharia e ficou a esposa com os filhos, né? Foi isso? Conta para a gente, mais ou menos. Então, era um... Na verdade, era um rapaz com a irmã e os dois filhos, né? E a gente estava voltando de uma ocorrência de crime ambiental lá na área continental, né? A gente foi dar um apoio lá. Eu e o GCM Neves. E aí, quando a gente estava retornando, a gente viu aquela família parada ali, no lugar não é muito... Um lugar inseguro, né? A gente não apreste ali, meio isolado, não é um local muito seguro. Então, a gente decidiu parar e a gente percebeu que o veículo estava sem um dos pneus e a gente deu suporte, aguardou o irmão da senhora retornar, né? Com as duas crianças lá. Ela estava com as duas crianças. A gente aguardou até o retorno deles, né? E isso é uma coisa que é gratificante para a gente. A gente está ajudando alguém, né? Não é só coibir um crime, mas ajudando a pessoa que está precisando ali do trabalho da guarda, seja ele um trabalho comunitário ou seja ele um trabalho de, digamos, policial, na intervenção diante de um crime. Quer dizer, uma ação humanizada que, de repente, vocês evitaram ali também um assalto, né? Um crime mais grave, algo mais grave acontecer para a família. E eu lembro do nosso produtor aqui, o Guilherme, que fez ali o texto e tal e ele utilizou uma fala da senhora e a gente percebe ali, na transcrição da fala, o alívio. O alívio dela, né? De ter visto ali a chegada da guarda e se sentido mais protegida, né? Exatamente. Acho que essa é a função também da guarda e isso é gratificante, como eu falei, né? Qualquer um que presta apoio e auxilia alguém se sente grato, sente o benefício, né? Realizado. Realizado, né? Na verdade é essa, se sente realizado. Muito legal. Outro caso que eu lembro aqui, a gente vai lembrando dos casos, né? Isso aqui está até anotado também, mas um trabalho de verificação, inteligência, que foram dois jovens que estavam sendo observados pela CCO, que tiveram atitudes suspeitas e foram detidos por tráfico lá no Morro dos Barbosos, né? Também foi através das imagens, acompanhando ali a rotina, o que eles estavam fazendo. Eles sempre passavam por ali, né? Estão sempre naquele movimento ali, né? Na verdade é o movimento do tráfico. E aí as equipes que estavam pelo local, né? Perceberam essa atitude suspeita, né? E aí quando foram fazer a abordagem foi verificado que eles estavam realmente com substâncias análogas à entorpecente, né? Porque aí depende de uma perícia e tal, mas com dinheiro, né? E a substância análoga, o delegado já abriu o boletim de ocorrência, né? Para que seja feito todo inquérito policial. Mas é interessante isso. É muito importante dizer que, assim, as ações, elas não acabam ali naquele momento, né? Está acontecendo, teve uma atitude suspeita. Não, existe um trabalho de inteligência, de pesquisa, de também ir fazendo uma pesquisa, de ir seguindo o tempo, vamos ver, são aqueles mesmos dois suspeitos, aquelas mesmas, as atitudes, né? Então todo dia tem uma observação, não só daquela ação pontual, mas da rotina, o que está acontecendo. Opa, dá para saber como é a rotina daquele local, né? Entender o que está acontecendo de diferente e utilizando isso com a inteligência para a segurança pública. Ver, ó, saiu da rotina, tem alguma coisa estranha acontecendo ali, já vamos ficar atentos, né? Sim, algumas ações até são feitas conjuntamente com a Polícia Civil, né? Porque a parte, a competência constitucional da Polícia Civil é a investigação, né? Então a gente esbarra até um certo ponto, né? Quando a gente chega na questão de investigação, aí já é a senhora da Polícia Civil para que faça o trabalho dela, né? Pela competência constitucional mesmo. Eu queria ver com vocês, a gente abriu o papo de primeira hoje falando que é o ano de maior investimento na segurança pública em São Vicente. É uma pergunta até meio óbvia, mas assim, qual que é a diferença que faz na vida de um profissional? Hoje você gosta de estar como comandante, mas você também começou lá atrás, né? Por baixo e tal, ter um equipamento de qualidade, ter esse apoio, essa estrutura para poder exercer a tua profissão, né? Eu estou falando isso porque, acho que a gente tem imagens aí, a gente começando a falar das viaturas, vai? Como é que era o cenário das viaturas antes e a partir dessa atual gestão, né? Porque hoje a GCM tem 10 viaturas novas aí para trabalhar, totalmente equipadas, né? Com características de veículos policiais, né? Queria que vocês falassem um pouquinho disso. Qual que é a diferença que faz ter uma estrutura aí para poder exercer o trabalho no dia a dia? Bom, eu vou falar, eu como guarda civil municipal, né? Eu passei por várias gestões aí e a gente chegava até a... Eu já cheguei a trabalhar na Rotam e comprar bateria para a moto do meu bolso, para não ter um equipamento ruim, né? Então, você vê uma estrutura sendo construída, você começa a ter um ânimo maior, né? A verdade é essa. Nossos agentes, eles trabalham aí e vêm trabalhando, tendo esse reconhecimento do investimento que está sendo feito, que não vai só pelas viaturas, né? Existem novas entregas que virão, né? Novas entregas que virão, já o prefeito já sinalizou positivo. Então, tudo depende da burocracia agora das entregas, né? Mas muitas outras entregas virão e aí isso vai fazer com que o profissional trabalhe muito mais, vou dizer assim, até empolgado. Se sente valorizado, né? Valorizado, a verdade é essa. Com equipamento, né? Com uma boa estrutura, isso é fundamental. Ter uma boa estrutura e um investimento é fundamental para que a gente trabalhe com bastante galhardia, né? Com vontade de trabalhar, com empenho, com determinação, enfim. E com mais segurança também, né? Porque vocês estão fazendo a segurança dos outros, mas quem é que faz a segurança de vocês? Exatamente. Então, é importante que vocês estejam seguros no exercício do trabalho. Você também tem a família que vocês chegam no final do dia, tem que voltar para casa bem, né? Saudável, feliz e seguro, né? É isso aí. É bom ressaltar, dentro desse segmento que foi passado, não só aquisição de viaturas, mas aquisição de equipamentos individuais, né? Que são os coletes, né? A gente está em fase de compra também, armamento, munição. Então, isso é um investimento que a gente até então não tinha visto aqui em São Vicente, né? Licitação também para compra de rádios, né? Que são equipamentos de comunicação. Então, tudo isso faz um conjunto. E a gente não pode esquecer que não basta também você ter equipamento de ponta, você ter todo o material, se o profissional que está por trás disso, ele não tem uma capacitação, uma qualificação. Então, é importante a gente frisar que dentro do segmento de formação, né? Foi aumentado também o número de hora-aula. Então, esse profissional passou a ter mais matérias, né? Voltada para a área de segurança, para que ele se qualifique cada vez mais, entendo? No final disso tudo, no serviço do dia a dia, isso faz uma diferença muito grande. Quer dizer, tem uma reciclagem constante, né? O profissional tem que estar sempre atualizado, preparado para esse trabalho aí, né? O Damaceno. E não é uma evolução só de material, mas de capacitação. Capacitação também. É a capacitação continuada, né? A gente tem, dentro desse período de gestão, diversos cursos que foram ministrados não só para quem está se formando, mas também para aquele agente que já estava na corporação há muito tempo e precisa ter uma nova capacitação, né? Uma renovação. Então, isso a gente está promovendo, né? Criou-se agora o setor de, na verdade, uma divisão de ensino e capacitação, que aí ela vai funcionar como a parte de escolar da GCN, vamos dizer assim, de treinamento, né? Então, os guardas passarão por capacitação continuada, estágio de qualificação anual. Todo ano tem que cumprir um número determinado de horas para que, até pela legislação atual, a gente tem essa obrigação. E também para que o guarda esteja sempre, o agente esteja sempre habilitado ali e apto a atender as ocorrências diárias na rua, né? Tiveram agentes novos incorporados na GCN, tem mais alguma turma em treinamento para ser incorporada? Como é que está esse cenário hoje, Góes? A gente está num curso de formação, onde atualmente tem 15 agentes que passam pelo curso de formação. Essa formação é bem extensa, bem ampla. Ela conta com diversas disciplinas aí que são exigidas pela matriz curricular. Exigidas não, elas são recomendadas pela matriz curricular nacional da Senasp, né? E a gente está cumprindo essas exigências e dando uma habilitação muito mais completa para esses agentes, né? Para você ter uma ideia, no meu curso de formação, eu fiz um curso de 376 horas, né? No meu curso em 2008. Hoje, em 2022, a carga horária são 875 horas. Caramba, eu estou 500 horas aí. Então, assim, hoje em São Vicente, a capacitação que todos passam é maior do que o mínimo necessário. Então, é bem maior do que o mínimo necessário. É maior que o mínimo necessário, mas eu também acredito que ainda é... Dá para fazer mais ainda. Mas a gente tem um tempo de formação, né? Que a gente precisa dos agentes na rua também, né? Devidamente habilitados e a gente conseguir equacionar essa carga horária dentro daquilo que é necessário para a gente estar preparado na rua. Durante os treinamentos, eles já participam também de algumas operações? Ou ainda não podem participar? Como que isso funciona? Então, a gente já começou... O curso está para finalizar, né? Estão finalizando agora com... No mês de outubro, final de outubro. A última habilitação que eles vão passar, é importante até salientar, que essa é a primeira turma que vai sair habilitada para o porte de arma de fogo e também para atuar no trânsito. Então, a carga horária aumentou também por conta disso. A gente tem habilitação técnica de tiro e tem habilitação para agentes de trânsito, né? Então, é importante a gente salientar essa questão. E eles estão sendo utilizados, sim, no estágio, né? Já fizeram estágio durante as eleições. Agora, nos finais de semana, a gente também tem utilizado os agentes aí para algumas ações específicas. Esse porte de arma que você falou tem um convênio com a Polícia Federal, né? Exato. Eles se portam de forma institucional. É isso? Como é que funciona? São as duas formas, né? Tanto institucional como particular, né? Depois de formado, a legislação prevê que o GCM tem a prerrogativa de ter o porte de arma de fogo. O institucional, ele vai poder ter, a partir do momento que a gente adquiriu o armamento e a gente tiver toda essa capacitação feita para poder servir essa cautela para eles, né? Mas, por enquanto, cada um tem o seu porte particular. É interessante a gente lembrar que a Guarda Municipal, ela passa por uma capacitação para o uso de arma de fogo maior do que muitas instituições. Hoje, o Guarda Municipal para ser habilitado, ele tem que efetuar 280 disparos de pistola, só de pistola. Se ele for incorporar algum tipo de arma longa, vai ter mais uma quantidade de disparos, aumenta a quantidade de horas. Então, hoje, o mínimo são 100 horas. 100 horas-aula para essa habilitação. Legal. Quer dizer, é um controle até rigoroso, né? Um acompanhamento rigoroso para que haja essa seriedade toda nesse trabalho. Afinal de contas, está na rua, né? Está lidando com a sociedade. Vamos falar um pouquinho do sucesso de duas operações que estão sendo realizadas pela GCM, que é o Centro Seguro e o Bairro Seguro. Queria que vocês explicassem um pouquinho a diferença dessas duas operações, que começaram a dar bons resultados. A gente já vai falar desses resultados, desses números positivos aqui. Mas, queria que vocês explicassem mais ou menos como é a dinâmica dessas duas operações. Então, o Centro Seguro, vou começar pelo Centro Seguro, né? A gente tinha um grande problema no centro, que era referente a... Durante o horário comercial, a quantidade de furtos na região central, principalmente ali naquele eixo Martinho Afonso, Fregaspar e Praçabarão. Então, a gente, vendo esse problema, analisando os índices criminais, a gente acabou implementando, desde janeiro, a questão do patrulhamento efetivo dos guardas ali nessa região. E isso fez com que diminuísse bastante o índice de furtos aí na região. Então, hoje a gente tem o efetivo diariamente, em horário comercial, para que a gente tenha essa efetividade do trabalho da GCM. A Operação Bairro Seguro, analisando os índices criminais também, a gente sempre... Os principais são, aí, do período noturno, né? Da Vespetino para o noturno. Vila Valença, centro, região da Bernardino de Campos ali, então, ali, Boa Vista. Então, a gente, identificando esse problema, a gente passou a criar operações no horário intermediário, para reduzir os índices nesses locais, né? Então, a gente faz a... a gente desloca o nosso ônibus de monitoramento, que é aquela base que fica na Tom Jobim. E as viaturas, as equipes são... tem um horário alterado, e a gente efetiva ali o patrulhamento nesses locais, né? E tem... os resultados ótimos. Eu ia perguntar agora, Algoz, como é que é... existe um trabalho de conversa também com os moradores, né? Do bairro. Tem esse papel também, né? De entender ali quais são as demandas, né? É importante essa proximidade com o munícipe, né? Sim, isso é muito importante, porque uma vez que essas operações são feitas, você vê que naquele local gera, né, um resultado positivo por conta disso. Você via, muitas vezes, locais em um determinado horário, você não via pessoas na rua, e você passa a ver o próprio comércio ali, academias próximas, o pessoal vem, sai na rua, vem agradecer, vem falar com a gente, né? Eu participei de alguns inícios de operação junto com o pessoal, para poder fazer uma reunião inicial ali, você vê a diferença que é isso, né? Então, tem dado bastante certo essa operação que eles têm feito ao longo dos bairros. Importante você ter falado isso, que eu vejo, pelo menos a minha leitura é assim, que a segurança, ela auxilia na intensificação e nos bons resultados de outras áreas, né? A gente, falando, um centro comercial mais seguro, estimula as pessoas a consumirem mais nesse centro comercial. Uma cidade turística segura atrai mais turistas, né? Acaba deixando a pessoa que está pelo local ali mais segura, né? Ela fica mais confortável para fazer suas compras, ela sai mais vezes, ela consome mais também. Isso é bom, e não só para quem é da cidade, para quem vem de fora também, a pessoa se sente à vontade, sabendo que tem segurança no local ali. É, a gente, eu acho que é super bem-vindo essa do centro, porque a gente está falando do comércio mais pulsante, né? Da Baixada Santista, né? Então, nada melhor do que ter ali a tranquilidade do cliente, né? Do consumidor, muita gente que vem de outras cidades para fazer compras aqui em São Vicente, né? A gente pega como exemplo, quando é feriado em Santos, aqui é a cidade vizinha, por exemplo, o que vem de gente fazer compras aqui em São Vicente, porque a rede bancária aqui está funcionando, você tem tudo perto, você tem um comércio aqui variadíssimo, né? Em São Vicente, então... Até na saúde, a ação da GCM, por exemplo, na época da pandemia, foram, eram vocês que estavam controlando, na linha de frente, segurando a população que queria sair, enfim, fazer os bares, essas coisas, eram vocês que estavam lá e isso refletia, imagina se não tivesse esse trabalho de contenção, né? Não sei se esse é o termo, mas os casos poderiam até ser muito maiores, né? Sim, a priori na época não foi muito bem visto, né? Por muitos, né? Que essa coisa de você estar contendo, por que eu não posso fazer, mas a gente estava sobre, não é nenhum pedido, é uma legislação específica para que aquilo não acontecesse, mas é o que você falou hoje, você vê que deu certo. Deu certo. Felizmente, né? A gente teve, dentro desse quadro onde morreram muitas pessoas, eu digo felizmente, salvaram-se várias vidas por conta disso. Certeza. Então, foi todo um trabalho que muitos profissionais interromperam ali, né? Mas a saúde e a segurança pública, no caso da GCM, não, não parou, ela continuou o trabalho dela. É um trabalho total. Um trabalho que refletia diretamente nas ocupações de leitos, né? Lembra o desespero que a gente viu, os números subindo, então, um trabalho fundamental para que a gente mantivesse uma certa tranquilidade dentro daquele cenário que era caótico, né? Só mostra disso, só refletindo, muitas vezes você vê números, gastos, comproviatura, compro armamento, investiu com monitoramento, mas isso não é gasto, é um investimento que você faz, e muitas vezes esse investimento não é de imediato, você vê ao longo do tempo. E hoje você está passando uma situação, um investimento que foi feito junto à pandemia e acabou salvando vidas. Investimento em vida. Isso. Você falou aí investimento em vida, aí eu falo mais uma vez dos agentes, né? A gente teve aí o pessoal na linha de frente, mais uma vez na linha de frente, né? Como sempre. E colocando em risco a saúde, inclusive, né? Para cumprir a sua atribuição. O pessoal estava ali à frente, vários baixaram a questão da Covid. E da família, né? Que eles iam para casa depois também, né? É verdade, é verdade. Ficaram internados, enfim, colocaram ali sua vida em risco, né? Mais uma vez, e eu gosto sempre de falar isso porque, assim, é... Com todo investimento que se faça, o profissional, o agente ali é mais do que importante, né? O nosso reconhecimento aos agentes tem que ser a cada dia. Sim. Eu sempre falo para o meu filho, quando você vê um guarda na rua, um policial, você passa por ele, elogie ele pelo trabalho dele. Dá parabéns porque ali são pessoas que estão para defender a sua vida, a sua família. Então é importante sempre a gente valorizar o nosso servidor, o nosso policial, o nosso guarda. Muitos estão ali se arriscando por desconhecidos, né? Pela população mesmo, né? E só para não perder o fio da meada aqui, a gente estava falando dessas operações de sucesso, os resultados aparecem, né? Estou com os dados aqui que a produção separou. No mês de setembro, o mês com mais ocorrências. Mas não é que tiveram mais crimes em São Vicente. Foram 90, então assim, fortalecimento do patrulhamento, né? Que acabou resultando, isso foi um aumento de 114% das ações da GCM em comparação com o mês de agosto, né? Saltou de 42 para 90. Então assim, não é que aumentaram as ocorrências, aumentaram as atuações da guarda municipal. Então parabéns aí pelo comando, né? Pela equipe de vocês, o Damasceno na frente da secretaria. É muito reflexo disso tudo que a gente está falando, né? Equipamento, capacitação dos profissionais. Porque se não tiver o profissional atuando, de nada adianta o equipamento moderno, enfim, para ajudar. Eu acho que é um conjunto de tudo, né? Mais capacitação, mais agilidade, mais eficiência, né? É isso, né? Mais tecnologia. Mais tecnologia. Como é que você vê esses números, o Damasceno? Desculpa te cortar o... De forma positiva. Você está falando que aumentou a atuação da GCM por conta disso. É sinal que o trabalho está sendo bem feito. O trabalho está sendo bem empregado. O reconhecimento por conta disso é só agradecer, né? Agradecer e parabenizar o trabalho que foi estudado lá atrás, né? Foi desenvolvido e agora está sendo feito. E é muito... O prefeito fala, né? Que isso é só o começo, né? Isso. Porque esses são os primeiros investimentos, mas não quer dizer que, ah, parou, é isso aí. Não, ele tem consciência de que isso tem que... Começou. Alguém tinha que começar, começou e precisa aumentar, né? Em termos de segurança, a gente fala que a prevenção, ela vem em primeiro lugar, né? Se você colocar dentro de um patamar de 0 a 100, 90, 99%, a gente tem que trabalhar com prevenção. Trabalhar em cima daquilo que possa acontecer. Para você ter uma ideia, a gente está em meios de outubro. A gente já está pensando no verão, né? De ter a operação verão pela frente. Enquanto os muitos estão pensando, poxa, onde eu vou passar minhas férias? Eu vou me divertir com a família? Não que a gente não vá também, né? A gente consegue nesse meio tempo até um tempo para isso. Mas o pensamento nosso é intensificar. O que a gente vai fazer para o verão? Então, a gente tem a questão do monitoramento nas praias que vai favorecer bastante a gente, né? A questão da GCM que já está trabalhando, desenvolvendo alguns trabalhos para ser feito também junto a isso. Então, é a questão da prevenção que eu falei. A gente tem que não parar. O trabalho não fica por aqui. Ele está só começando e cada vez mais se intensifica. Quer ver outro dado legal aqui, ó? Levantado pela nossa produção? Que, de acordo com a Conferência Municipal das Guardas Municipais, a GCM de São Vicente foi a segunda mais atuante da Baixada Santista em 2021, no ano passado. Com 196 ocorrências apresentadas no distrito policial, 204 operações conjuntas, totalizando 450 ocorrências, além do apoio às secretarias municipais, ficando atrás somente da GCM de pré-grande. Tenho certeza que esse ano esses números vão dar um salto. E é mais um número que, para se orgulhar, né? Mostra o trabalho e o empenho de todos vocês. Estamos em outubro, né? Nós já estamos com 128 ocorrências apresentadas no DP. E o número de ocorrências atendidas pela guarda, contando com um acidente de trânsito sem vítima hoje, que foi atendido, já chega a 591 ocorrências. Então, já passou esse número. O número de ocorrências, sim. Agora, a questão de apresentações em delegacia, aí a gente vai... A gente está trabalhando, é lógico, a prevenção, né? Sim. A prevenção é para se os índices diminuírem e a gente não apresentar, é melhor. Ótimo. Deu certo, exatamente. A gente não quer bater recorde, né? A verdade é essa. A gente não quer bater recorde, né? Se o índice da cidade estiver menor e a gente não apresentar a ocorrência no DP, maravilha. Mas se a gente estiver trabalhando e a termina das ocorrências tiver que apresentar, a gente está lá para apresentar, né? A verdade é essa. É isso aí. Isso mostra que as ferramentas vão tornando o trabalho melhor, mais eficiente. Eu acho que uma fala que você colocou é muito importante. Isso fica cada vez mais claro para mim que a figura central da segurança é o agente e todo o investimento é para facilitar e tornar o trabalho dele mais eficiente, mais seguro. Exato. E aí o trabalho dele estando mais eficiente, mais seguro, a segurança para a população é flexo. É isso. Resume bem. Exatamente. Perfeito. Foi perfeito. Muito bom. Bora para as perguntas? Bora. Toda semana a gente lança uma caixa de perguntas no nosso Instagram para as pessoas mandarem perguntas. E aí chegaram algumas perguntas e a gente vai fazer aqui para vocês. Vamos lá. A primeira que chega aqui é se esse ano vai ter Natal seguro. Com certeza. Papai Noel com aqueles presentes todos lá vai estar seguro? Centro seguro, envolvimento aí. A SEDUS hoje tem essa característica de estar contextualizando todas as instituições. Vamos dizer assim, o segmento nosso interno aqui que seria a GCM, o pessoal do trânsito, junto com as Forças de Segurança Pública, que é a Polícia Militar e Civil. Então, com certeza, o maior centro da Baixada Santista em compras, a gente tem que intensificar assim para o que a gente acabou de dizer, deixar o centro mais seguro para que a pessoa que vai fazer as suas compras ali se sinta tranquila. E o Natal seguro é uma operação, é exatamente esse nome, Natal seguro ou não? Ela muda de alguma forma. Mas basicamente é colocar os agentes de segurança ali próximo aos centros comerciais? No ano passado, de 17 a 24 de dezembro, teve essa interdição da Martim Afonso, como tem todo ano. Então, a gente denominou essa operação Natal seguro por conta desse período, desses sete dias aí de compras intensas ali na região. Viram o verdadeiro calçadão ali, com a interdição. As lojas ficam até mais tarde abertas, então você vê que o trânsito de pessoas ali aumenta, as compras aumentam, então a intensificação da segurança também era primordial. Uma outra pergunta que chegou é quais são os próximos passos para a segurança de São Vicente? Acho que passa um pouco pela coisa dos equipamentos, as coisas que estão para vir. Sim, a gente está com equipamento para poder já chegar, já que a licitação de coletes para o GCM, armamento, os equipamentos de comunicação que são os rádios, que vai integrar mais ainda a secretaria, um trabalho em conjunto, onde tanto um operador de uma secretaria vai conseguir falar com outra secretaria, sem interferir o trabalho de cada um, é lógico, e dessa forma a gente vai ter maior integração no serviço. Tem uma outra pergunta aqui que eu acho bem pertinente, até para a gente acabar com esse negócio de formação errada, circulando, enfim, é transparência. Doutor Marcelo, qual é o custo para a Prefeitura quando um totem é danificado? Seja por um acidente de trânsito, enfim, tem algum custo para a Prefeitura? Custo zero, isso já está tudo no contrato. Isso é a carga da empresa. Então, se tiver alguma danificação no equipamento, é a empresa que vai custear isso. Isso é um esquema de gestão mais moderno, que é onde você paga pelo serviço e não pelo equipamento. Isso, pelo serviço. Legal. Isso até agiliza, porque às vezes, o equipamento sendo próprio da Prefeitura, às vezes até correr atrás de peça, enfim, o know-how ali para às vezes consertar, acaba que a câmera fica ali desativada há muito mais tempo. Para você ter uma ideia, se fosse um equipamento próprio nosso, tivesse danificado, até você abrir uma situação de compra para isso, você cotar preço, você pesquisar mercado, abrir licitação, demora meses. Exatamente. Então, fica ali parado. Hoje, em tempo recorde, você notifica a empresa, em questão de horas, mais tardar, no dia seguinte, já está o equipamento funcionando. Isso, porque em contrato, ele também tem um prazo que eles têm que responder. Sim, perfeito. Maravilhoso. Aqui, a gente vê que as pessoas já estão sentindo a evolução, já querendo saber quais são os próximos passos, a gente já perguntou, mas perguntaram também aqui, quais são os próximos passos da segurança da cidade, a gente já respondeu. Mais uma sobre o tótem. Qual é o alcance desses tótens, qual o alcance máximo dos tótens de monitoramento? Nós temos câmeras ali, aproximadamente, chegam até dois quilômetros de distância. E a ideia dentro do contrato é isso, é cada vez que se lance um equipamento ótico melhor, a substituição é feita. Então, não é simplesmente você ter ali aquele equipamento e pronto, sempre está evoluindo. Ah, então isso também está no contrato, sempre que houver necessidade ou perceber uma evolução de equipamento, é possível alterar essa tecnologia, ela não fica engessada. Para ter uma ideia, esses equipamentos, a gente está em uma região aqui de praia, a gente tem a marizia nossa, equipamento metálico, então todo equipamento metálico, ele sofre a ação da marizia. Então, a manutenção é constante, tem dois técnicos responsáveis só para estar fazendo isso. E sempre que a gente detecta, está passando, o pessoal da GCM fazendo vistoria também, a gente sempre está passando para eles algum problema, rapidamente isso é solucionado. Vamos reforçar, acho que nunca é demais, a gente já viu naquele vídeo lá, mas segurança é coisa séria, galera. Vamos ficar bancando engraçadinho, apertar o botão do totem para passar trote, para fazer brincadeirinha, porque o indivíduo vai ser filmado. Vai ficar registrado lá, se o cara quiser passar trote, automaticamente chegou o próximo, ele já está sendo monitorado, apertou o botão e está registrado. Trote e vandalismo são crimes, então vamos levar a sério, né? É isso. Todas as perguntas devidamente respondidas, eu quero agradecer mais uma vez a presença de vocês, agradecer não só pela presença e pelo papo que a gente teve, mas pelo trabalho e pela doação que vocês têm que ter pela cidade, por nós moradores, muito obrigado pela dedicação, por colocar muitas vezes a segurança de vocês em risco para garantir a segurança da população. Então, quero agradecer demais, fiquem abertos para quando toda vez que tiver necessidade e tiver algum projeto novo, o podcast está de portas abertas para receber vocês e a gente conversar ainda mais sobre segurança. Muito obrigado. Da minha parte, eu que agradeço a oportunidade, está falando aqui das melhorias da cidade, agradeço intensamente ao nosso prefeito, é impossível estar realizando todas essas situações se não fosse por intervenção direta dele também, então, essa visão de cidade, essa visão de segurança, é uma construção conjunta e com certeza faz muita parte disso, faz parte o dele também, então, deixar bem claro a respeito disso que segurança envolve muitas pessoas, envolve vários segmentos e instituições e graças a Deus a gente tem um executivo aí que está batalhando bastante para que isso aconteça. Bom, eu também agradeço a oportunidade que vocês deram para a gente poder passar um pouco aqui do que tem sido feito pela cidade e no tocante à segurança pública, agradeço a Deus em primeiro lugar, é claro, né? E gostaria também de deixar aqui meu agradecimento a toda a tropa da GCM que diuturnamente aí se empenha, trabalha com bastante afinco, com bastante dedicação, agradecer ao prefeito Caio Amado pela visão que ele está tendo da nossa guarda, pela importância que ele viu na nossa guarda e pelo investimento que está sendo feito, então, é só gratidão a tudo isso que eu falei e a gente está à disposição aí para qualquer dúvida, qualquer necessidade e se precisar da gente, a gente está à disposição. A GCM sempre atuante e disposta a ajudar a população. Serviço não para, né? Dia e noite, né? É isso aí. Às de quatro horas. Valeu, Damasceno. Valeu, Góes. Parabéns pelo trabalho de vocês aí. São sempre bem-vindos aqui, sempre que tiver novidade aí da nossa valorosa guarda municipal e também da CEDUS, da secretaria. O convite está feito. Sejam sempre bem-vindos. Passamos aí para a segurança pública de São Vicente hoje. Muito bom. Valeu, Kenneth. Obrigadão. Mais uma vez, você é em casa, tiver alguma dúvida, quiser falar, quiser mandar mais alguma pergunta, manda aí nos comentários. A gente passa a pergunta para eles, responde nos comentários. A interação aqui é de todas as maneiras, sempre possível. Assistam os nossos cortes no Instagram, Facebook, compartilha e bora para o próximo papo. Valeu, muito obrigado. Valeu. Valeu.